Quer ter acesso a uma plataforma com vários templates prontos para criar slides, atividades, vídeos e diversos outros materiais? E quer fazer tudo isso sem precisar saber nada de design? Pois o Senai já preparou tudo pra você e nesse vídeo eu quero te mostrar essa super novidade tecnológica. Provavelmente você já conhece o Canva, mas você sabia que existe uma versão gratuita para professores com diversos recursos que só estão disponíveis nas versões pagas? Com o seu e-mail Google Senai você já consegue acessar o Canva for Education de forma prática e fácil. Deixa eu te mostrar. Acesse o link canva.com, depois clique em criar uma conta e aí continuar com o e-mail, digite o seu e-mail Senai Google e acesse com este mesmo e-mail. Pronto, você já acessou o Canva for Education. O Canva te dá várias possibilidades, mas eu quero te mostrar logo de início a criação de slides. Clique aqui em criar um design, depois escolha a apresentação educacional e você será direcionado para a página de criação. Do lado esquerdo você tem vários templates para escolher, basta clicar em um e começar a editar. Mas além dos templates prontos, você pode dar a sua cara ao arquivo, inserindo elementos como formas, figuras, fotos de um banco de imagens gratuito, podendo utilizar as fotos conforme as suas necessidades, tem vídeos também. Você pode até fazer o upload dos seus próprios arquivos e explorar os aplicativos, que inclusive contam com inteligência artificial para criar conteúdos. Além de apresentações, você consegue criar vídeos, infográficos, atividades e muitos outros recursos. Então agora é com você! Explore, crie e depois conta pra gente como é que você está usando essa ferramenta. Explore, crie e depois conta pra gente como é que você está usando essa ferramenta. E aí E aí